Bom, vamos lá. Durante todo o programa, a gente pediu para vocês enviarem aí ou vídeos ou textos falando a respeito do futuro. Como você se enxerga daqui 10 anos? O que você acha que você tem que fazer para conquistar, para programar, para organizar os seus próximos 10 anos? A gente vai aproveitar a brincadeira do 10 Years Challenge, que ganhou forma aí no Instagram nas últimas semanas. Muita gente brincou de colocar aí o desafio dos 10 anos. Então, a brincadeira consistia em mostrar como a aparência dos usuários mudou de 2009 até 2019 e se espalhou, além do Insta, pelo Facebook, pelo Twitter. A popularidade do desafio foi tamanha que até ontem, em segunda-feira, dia 21, havia mais de 4 milhões de publicações no Instagram com a hashtag 10 Years Challenge. Além de usuários anônimos, celebridades nacionais e internacionais também aderiram à moda e tem algumas aí para vocês acompanharem junto com a gente. Só que a gente aproveitou tudo isso, essa brincadeira, né, que no final é muito gostosa, porque fez muita gente ir lá procurar essas fotos e lembrar um pouquinho desses últimos 10 anos. E convidamos hoje o coach Fábio Rosochans, que acertei? Acertei, exatamente. Um pouquinho, Fábio, bem-vindo, querido, tudo bem? Que vai contar pra gente, ele que é coach, faz um trabalho super bacana, na questão de organização de tudo, né? A gente fala aí desse momento passado e lembra e fala, puxa vida, quanta coisa mudou ou não, e não só pensando na aparência, mas nos momentos da vida. E fato é que um belo dia eu estava conversando com o Fábio, a gente se encontrou aí num evento e ele falou, Carol, você sabe que ninguém para pra pensar daqui 10 anos. Aí quando ele falou isso, eu falei, opa, isso vai virar uma pauta no Você Bonita. Como é que a gente programa? Queria que você contasse um pouquinho aí dessa questão do tempo, como é que a gente chega lá. Muito legal. Bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. De fato, o desafio dos 10 anos foi muito legal, principalmente quando o pessoal pegou a foto de 10 anos atrás e você percebe o movimento das fotos que não eram tão boas, né? Exatamente. As pessoas melhoraram. Eu acho que a pessoa fica com muito mais satisfação quando ela faz isso, né? É verdade. E mexe no ego e tal, lá, lá, lá. Mas de fato, dificilmente as pessoas se programam ou planejam e eventualmente pensam o que vão fazer daqui 10 anos ou aonde vão estar daqui 10 anos. Eu sempre falo que se você sabe onde você vai estar daqui 10 anos, você começa hoje a se programar, a fazer as coisas pra te levarem até lá. E aí quando as pessoas falam, mas é possível? Se você consegue saber onde você quer ir, tudo é possível. Você sabe, é, é verdade. Você sabe onde você quer ir, você tem que programar pra chegar. Exatamente. Pra qualquer coisa. Agora, 10 anos parece assim que é muito tempo e passa muito rápido, né? A gente vai colocar só mais umas imagens das celebridades e vamos colocar pra vocês aí algumas das ajudinhas aqui do Fábio pra gente conseguir programar o futuro. Então, Cláudia Leite entrou nessa, muito legal lembrar da questão da gravidez, né? Que foi há 10 anos atrás. E daí eu acho que, assim, ó, Ana Rickman. Nossa, é diferente a Ana Rickman, hein? Tem umas que não mudaram nada, né, Fábio? É, só se mantém, né? Só se... Pois não, a da Maísa ficou também bombou, porque, ó, belezinha, né? Ela era bem bebê quando ela começou mesmo, olha só. E olha, eu me lembro disso. Isis Valverde, acho que também tá... Mesmo assim, né? O mesmo rosto, não mudou muito. Olha, Wesley Safadão, eu não tinha visto. Isso aí também tá engraçado. Olha lá, mudou muito. Neymar Júnior. É, também, né? Aí o meu, olha lá. Ixi, eu tinha acabado de casar aí. Vocês lembram, meninos, na primeira foto? E essa outra foi agora. Muda, muda lá, com o maridão. Pois é, na lua de mel e agora nas nossas férias, assim, meio que num mesmo lugar. Nossa, o Oswaldo parece a criança aí. Ó, muda muito. Tá aí. A experiência foi boa, mas agora a gente vai projetar o futuro, porque é melhor ainda, né? Tem aí um ponto de partida? O que você acha? A gente primeiro tem que imaginar como a gente quer estar? É, tem vários pontos de partidas, né? O principal é o autoconhecimento. Você saber quem você é, né? O que você gostaria de ser, ter e fazer no futuro é importante, mas para isso também preciso me conhecer. Sabe meus valores, minhas fortalezas, minhas crenças. Então, esse começo é o principal. Tá. Quando você entende mais sobre você, você todo mundo tem sonhos. Então, a ideia, quando você fala, quais são os seus sonhos, é realmente fluir. Onde você gostaria de estar daqui a 10 anos? Porque quando você pensa sem nenhuma limitação, você começa a imaginar coisas maravilhosas. Sim, sem dúvida. E aí você vai falar para mim, pô, mas sonhar, pode, né? E aí você coloca coisas incríveis lá. E aí qual que é o ponto? Quando você entende que em 10 anos você quer chegar em um lugar e você começa a quebrar isso em etapas, começa a ficar muito mais fácil. Tá. Porque o que era, talvez, inatingível, começa, você coloca nove anos, onde eu vou estar? Depois oito anos, depois sete anos, depois seis, depois... E aí sim, começa a ficar mais fácil. Porque aí você começa a saber, em busca do que eu preciso fazer, só para daqui a um ano. Mas que você já está no seu caminho. No caminho para os 10. Nossa, isso é interessante. E eu acho que aqui a gente está falando também de questões financeiras. Tudo isso você tem que colocar como algo para organizar mesmo. Quando a gente vai para a lista dos sonhos, né? Que é uma das técnicas, é em todas as áreas da sua vida. Profissional, financeira, relacionamento, com filhos. É ter o seu modelo ideal, né? De como você quer chegar em todas as áreas. Tá. E aí depois você começa a quebrar. E isso, gente, é o seu trabalho como coach. Claro, essa questão até de se conhecer, achei fantástico. Porque é o início de tudo mesmo. E eu acho que deve ser o início também dentro do seu trabalho com as pessoas, né? O autoconhecimento te dá a liberdade e facilidade para você tomar decisões. Porque a gente faz as coisas pelos nossos valores. Então, se aquilo eu entendo quais são, eu vou fazer o que vai estar dentro daquilo. E te dar liberdade para tomar decisão. Se eu sei que eu sou uma pessoa mais comunicadora, eu vou traçar um caminho onde eu use essas fortalezas também. Entendi. Então, vai te ajudando muito. Parece que vai fluindo muito mais fácil. Porque se eu sou de uma forma e estou querendo tomar um caminho diferente, às vezes não é congruente. Entendi. E aí vai ficar cada vez mais difícil para chegar naquele objetivo. Com certeza. Olha que interessante. Eu vou colocar um depoimento que mandaram para a gente. E aí você vai ajudando o pessoal de casa, então, com as coisinhas que a gente recebeu. Fiquei aí. É curiosa. Vamos ver. Na tela, então. É um depoimento da Camila. Um beijo. Obrigada, Camila. Tenho 21 anos e daqui 10 anos, me imagino, com uma boa estabilidade financeira, magra, casada e com um currículo cheio de formações acadêmicas. Obrigada, viu, Camila. Então, aí foi o livro dos sonhos dela. Como é que ela faz aí com algumas palavras-chave que ela colocou? Então, ela tem esse sonho magnífico e é isso que tem que buscar, o que você quer de fato. E aí, depois disso, ela teria que se conhecer um pouco mais para saber se essas fortalezas que ela tem são congruentes onde ela quer chegar. Ser muito específica do que realmente é cada meta dela. Você ter clareza dessas metas. Por exemplo, eu quero ganhar X mil reais. É quanto exatamente. Porque quanto mais claro você sabe o que você quer, fica muito mais fácil. Para não ser abrangente. Entendi. Ah, quero estar magra. Mas magra, porque o magro para um é diferente para o magro para o outro. É verdade. É verdade. Então, exatamente, eu quero pesar 62 quilos. Entendi. Colocar ali a meta mesmo. E uma das coisas que a gente faz é a evidência. Como eu de fato vejo isso? Como é eu ser a magra? Que até em relação ao desafio, é realmente uma foto. Como seria eu daqui 10 anos magra? Como que é essa imagem? Entendi. Porque isso te dá mais propósito de fazer. Quando você enxerga, até porque o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, se você conseguir viver isso, olhar e sentir e ver, te dá muito mais propósito vontade de ir atrás. Porque é como se fosse, como se estivesse acontecendo. É, como se fosse real. Você fechar os olhos e você realmente projetar a cena, a imagem. Ou você está ali, não sei, para alguém pode ser, de repente, realizar o sonho de fazer uma viagem. E fechar os olhos e te imaginar ali, assim, mudar de casa. Porque uma das coisas que a gente faz... Ai, quanta coisa! É entender por que é importante para você. Porque, de fato, chegar naquele objetivo é realmente importante. Qual é o sentimento que vai te trazer? Que isso é muito mais forte do que simplesmente ganhar X mil reais. Entendi. Porque pode te dar estabilidade, pode te dar segurança. E aí você pensa, e se eu não conseguir, o que eu vou perder com isso? Porque aí a pessoa vai pela dor. É. E não, eu preciso conseguir. E aí vem o esforço, né? Quando eu tenho essa... Não cai do céu, né, gente? Quando eu tenho nível de consciência, eu vou fazer. E aí entra o planejamento. Que é importante que a gente vai falar agora do planejamento. Antes, tem mais um depoimento. Vamos lá. É tijolinho por tijolinho. Obrigada e é um beijo para você. Tenha o corpo ectoformo e pretendo, daqui a 10 anos, ficar mais musculoso e forte. Ele assiste Você Bonita. Então, a gente falou a respeito dos tipos físicos e tal. E ele, então, também está indo... Olha como a parte, a questão estética está presente, né? Que tinha uma tensão isso, né? E aí você vê como é importante... Sobre o porquê que é importante. Porque não é só o estético. Ele busca algum sentimento por trás disso. Tá. Ele quer conquistar alguma segurança. Entendi. Ele quer ganhar bem socialmente. É muito mais forte do que simplesmente o peso. O peso, entendi. A questão dele é... Ele acredita que conquistando este tipo de corpo, estando com mais músculo e coisa e tal, ele vai ter aí mais, vamos dizer assim, mais ganhos, enfim. Vai ter uma presença melhor. Vai ganhar... E tem muito mais vontade, de fato, de ir atrás desse objetivo. Porque quando você coloca só o peso, não faz tanto sentido. Mas se ele imaginar ele dessa forma, com o que ele está conquistando de sentimentos, muda completamente. Agora, como é que a gente sabe que a nossa meta, ela não é inatingível? Assim, que a pessoa também viaje muito, extrapole ou não tem isso? É, lógico, tem que ser congruente, né? Se eu tenho, por exemplo, 40 anos e eu falo que quero jogar na seleção, não é congruente. Perfeito. Então, tem momentos que você precisa até mostrar essa congruência. E essas perguntas, mas faz sentido? Isso existe no mundo, né? Tem possíveis casos desse tipo? Mas também não dá pra quebrar um sonho. Porque, de fato, se a pessoa, se for congruente, ela pode conquistar o que ela quiser. Porque quantas pessoas não conquistaram coisas magníficas? É. E começaram, talvez, do nada. E foram construindo tijolinho por tijolinho até chegar, né? No sonho. Em fortunas, em corpos magníficos, em conquistas, é magnífico. Isso encoraja também, né? Encoraja também. E ouvindo, né? Vocês vão prestando atenção, assim como eu, e ouvindo a crescente do negócio. Eu acho que isso, além de encorajar, também faz com que todos os dias você acorde e aumente a sua expectativa daquele dia. Como isso é visto dentro dessa questão aí do coach? Encoraja demais, porque a gente tá falando de propósito. Você realmente tem um porquê acordar todos os dias, né? Não é simplesmente estou, a vida está me levando. Eu controlo a minha vida, eu sei onde eu quero chegar. Isso se você tem, lógico que não é fácil, mas se eu tomo uma decisão do que eu quero, né? Entro em ação, que vai precisar de esforço. Tá. Crio uma rotina pra isso. Aham. Depois entro com disciplina, vão ter resultados. Não tem como, né? E quando vem os resultados, aí volta o ciclo, porque aí sim eu fico motivado. Tá. Porque tem o resultado. Exatamente, se eu sei pra onde eu quero ir, eu acordo com muita vontade. E aí, o que eu penso, né? O foco que eu dou pras coisas, começa a ser pro lado positivo. As coisas que eu falo pra mim, é muito mais positivo, porque eu consigo, eu faço, né? Eu tenho, eu faço com vontade. Então, essa repetição do que a gente fala pra gente, motiva demais. E quando você vê os resultados, aí o ciclo da motivação acontece. Mas, então, é, é um ciclo, tem que fechar, tem que deixar ele girar mesmo. Agora, aquela parte do esforço é fundamental. Não dá, né, gente? Nada acontece do céu. Então, a decisão, ela é muito importante. Decidiu? Vai ter que levantar cedo, saber que vai ter pra fazer um exercício, por exemplo. Sim, pra mudar a questão estética. Exato. Nós vamos entrar nessa questão aí do planejamento. Antes, tem mais um depoimento. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Júlia. Um beijo pra você. Tenho 25 anos e daqui a 10 anos, me imagino morando em Nova York. Que delícia, hein, Júlia? E passando perrengue, mas seguindo os meus sonhos. Vou te falar, esse sonho é bom. E deixamos uma, foi da Paula, Ana Paula? Agora eu não tô me lembrando o nome dela. Olha lá, na tela de novo. Carlinha, desculpa. Um beijo pra você. Daqui a 10 anos, então, ela quer... Ah, e a Pró, não, então não era cá. Eu ia comentar aquele de Nova York. Era interessante. Era interessante aquele, não é, Fábio? Vamos comentar aquele de Nova York, então. Olha lá. E ela coloca claramente, passando perrengue, do tipo assim, eu sei que eu vou ralar, que não é bem assim. Olha lá. 25 anos, da Júlia. Daqui a 10 anos, imagino morando em Nova York, passando perrengue. Mas seguindo os meus sonhos. Um comentário importante aqui, é que é importante você ter sonhos positivos, né? Porque se você coloca na mente, em 10 anos, eu tá passando perrengue, você começa a criar esse mundo. Concordo. Então, se eu te falo, o que você vê daqui a 10 anos, se eu falar pra você, passando perrengue? Pois é, passando perrengue, você já fala uma coisa negativa, assim, ruim, como assim passando perrengue? Exatamente. Essa mentalidade é importante mudar nesses objetivos, né? Eu vou estar em Nova York, no sonho da minha vida, bem sucedida, fazendo as coisas. E aí, lógico, as ações pra chegar nisso. É. Antes da gente ir pro próximo, Glaucio, só perguntar essa parte pra ele, porque tem mais uma pra gente colocar. Essa questão do planejamento é muito importante, eu acho que é a parte mais séria aí da história. Como é que a gente traça um planejamento, assim, a longo prazo? Como você disse, depois a gente vai encurtando e vai ficando cada vez mais fácil. mais quando a gente pensa num primeiro momento, você fala, nossa, por onde eu começo? É, de uma forma simples, é realmente ter os seus sonhos 10 anos, 5 anos, 10 anos, né? E aí você quebrar isso. Então, pra eu, quando eu sei onde eu quero chegar, eu vou quebrando. Então, pra eu chegar lá, onde eu preciso estar um ano antes? Onde eu preciso no outro ano? Entendi. Que são os grandes marcos. Entendi. É que a gente conta a nossa história em marcos, né? Ah, me formei, daí tive o primeiro emprego, aí casei, tive... Então, são os marcos da nossa vida. Entendi, olha... Aí ainda não é o plano, são só os marcos. Aham. Aí você precisa entender, pra chegar em cada marco, quais são as estratégias, as possibilidades, e escrever todas as possibilidades. Colocar no papel mesmo? Colocar no papel. E depois, quando você tem as possibilidades, você fala, como que eu vou chegar nesses objetivos? De cada marco. E depois que você tem o como, você precisa dos recursos. Quais são os recursos que eu vou precisar? Qual? Recursos financeiros, de conhecimento, de pessoas, né? De, eventualmente, tecnologia. E aí vai ficando muito mais fácil pra você enxergar. É, e a gente vai mostrar pra vocês, porque a gente tem esse quadrinho, né? Que a gente vai colocar na tela já já, depois a gente vai disponibilizar nas redes sociais pra você ter uma ideia e planejar, mas é daqui a pouquinho. Vamos colocar mais um depoimento. Vamos lá. Daqui 10 anos, como você quer estar? Carlinha, um beijo, obrigada. Daqui 10 anos, me vejo sendo avó e morando em uma casa na praia com meus pais e netos. Ai, que gostoso, é? Olha só, é... É interessante. E o legal desse depoimento, como eu falei, é cada vez mais ser específico. Que tipo de casa, quantos netos, como você vai estar na sua saúde. Realmente, elaborar com muita especificação, pra não ficar genérico o seu objetivo. E essa Carlinha, eu conheço essa Carlinha, viu, Carica? Você também conhece, cadê ele? Você sabe, né? É sua, sua Carlinha. Você já sabe desse? Resposa dele. Um beijo, Carlinha. Tá aí, ó, já tá tudo planejado. Daqui 10 anos, vão ser vovôs e vão morar lá na praia. Bom, hein? Aí ele falou que tá joia. Vou ficar com saudade de vocês, dupla boa. Vamos fazer o seguinte? Vamos pra um rápido intervalo. Na volta, a gente vai pegar aí mais mensagens e vamos passar pra vocês esse quadrinho pra ter um planejamento bem legal. Não sai daí, dois minutinhos, tô de volta. De volta com o nosso Você Bonita. E prometemos, então, um quadrinho na tela pra você ter aí como guia do seu planejamento pra chegar lá. Tá aí, você que separou pra gente, né, Fábio? Então, começa com o objetivo. Então, a data, né, ser específico nas datas. Então, quando você quer esse objetivo, é muito importante. O que é? Quanto mais específico for, melhor. Onde eu vou estar e com quem eu vou estar. Quem são as pessoas que vão estar comigo me ajudando a chegar nesse objetivo. Que legal. E tem coisas importantes, que é os motivadores. O que realmente me motiva a conseguir esse objetivo? E a pergunta é, o que eu ganho com isso? Então, quando eu listo, eu ter, né, morar em Nova Iorque, o que eu vou ganhar? Liberdade, condições financeiras, um sonho, vivência. E aí tem os sabotadores. O que, sem você nem perceber, pode te impedir de chegar nesse sonho, que é o que eu vou perder. Porque se eu vou morar em Nova Iorque, eu vou deixar muitas coisas. Às vezes eu vou deixar uma família, alguém que eu gosto. E isso, às vezes, me impede sem eu nem perceber. Então, essa clareza é muito importante. A evidência é, como que eu vou saber realmente que eu cheguei? É na mente, uma foto positiva. Positiva, sim. Eu cheguei lá. Entendi. Que isso te traz um propósito melhor, de imaginar você como você vai estar. E no final, a pergunta é, por que que é importante pra mim? O que faz, de fato? Isso é importante. Isso é importante. Qual que é a minha conquista lá dentro? Lá dentro. Pra eu realmente ter motivação pra chegar nos meus objetivos. Fantástico. Isso vai estar nas nossas redes sociais também. A gente vai fechar esse papo com uma mensagem linda que a gente recebeu. Minha diretora ficou muito feliz e eu também. Olha lá, na tela. Deixa eu mandar um beijo. Talita, obrigada. Olha o que ela mandou pra gente. Você, bonita, mudou minha vida há quatro anos. Devo muito a excelente qualidade do programa de vocês. Perdi 28 quilos. Ai, que linda ali andam as receitas do programa com o endócrino e academia. Muito obrigada. E ela colocou aí o challenge dela, só que de quatro anos, que já tá maravilhoso. Muito obrigada, Talita. E deixa eu fazer um agradecimento ao nosso queridíssimo coach, Fábio Rososchansky. Acertei. Vai lá no Insta dele, arroba F, aí eu vou soletrar pra vocês, R-O-S-O-C-H-A-N-S-K-Y. Então, F, Rososchansky. Vou deixar um telefone também, 9-9-4-3-9-8-1-7-5. 9-9-4-3-9-8-1-7-5. Querido, muito obrigada. Obrigado, Talita. Na volta, a gente vai falar, quando ele voltar, sobre gratidão, que é isso que a gente recebeu. Combinado? Nosso próximo tema. Obrigada. Beijo.